Bonito isso ai Entraram espaços, espaços grandes As coisas que estava faltando por aqui mesmo era uma ancha, né, de uma... Ah, você ia botar um tipo de roda ali O pessoal está tendo uma boa ideia para aproveitar os espaços Isso ali era um poesia de gasolina A dômenis ai que a gente põe É um esponho de pássaros Você sabe por aí Tem só da escuridão ai Não é, mas é a dali mesmo É só da onde está ai mesmo Pai, esse posto é bastante alto Fiquei um monte Agora, olha Fiquei um monte Fiquei um monte Que poesia que estava ai mesmo É O pessoal, quem estava com a blanda e... Tem aquela história do reciclamento, né Tem um pessoal que não aguenta uma peteca que quebrou Mas tinha uma galera com dinheiro de reserva, foi lá e comprou. Devisou ter o efeito reciclação. E esse é o negócio que eu vou depender nessa roda. O fluxo de pedra é 1.100%, deixa eu ver como é que está. Vamos! Aqui é só um negócio que eu vou ter aqui, é só um barulho Aqui é só um negócio que eu vou ter aqui, é só um barulho O fluxo de pedra é menos de 100%, deixa eu ver como é que está o barulho Aqui é só um barulho Eu estou aqui morando em casa e mora aqui na Esporta O homem que eu estou morando com a São Paulo